A Secretaria de Estado da Saúde reuniu na manhã desta terça-feira membros do Comitê de Operações Emergenciais, o COI, para avaliação da situação no Estado em relação da Covid-19. Você acompanha como foi a reunião agora. De acordo com os dados apresentados na reunião, o Estado teve 106 casos notificados e 3 mortes provocadas pela Covid-19 na última semana. A taxa de positividade para a doença, no entanto, e o número de internações por síndrome respiratória grave mantiveram queda no período de 14 dias. Entre as vítimas, uma mulher de 40 anos, portadora de neoplásia em estágio avançado, residente em Campo Grande do Piauí, uma idosa de 91 anos com doença cardiovascular crônica, diabetes e doença neurológica crônica, residente de Elisbon Veloso, Piauí, além de outra paciente de 24 anos, portadora de anemia falciforme, residente em Bom Lugar, no Maranhão, também morreram. Para evitar o aumento de casos, o Comitê de Operações Especiais reforçou algumas orientações já conhecidas. A principal delas, atualizar o cartão de vacina. A preocupação nossa é com reforço da vacinação. As pessoas que não tiveram ainda nenhuma vacinação, tomar bivalente da Covid. E as pessoas que são idosas ou imunossuprimidas, deverão tomar a dose de reforço, porque a gravidade das pessoas está relacionada diretamente à idade, os idosos e a imunossuprimidos. Os casos que houve de gravidade fatal foram nessa população. Como medida preventiva, que é o que nós temos que reforçar, é importante para toda a população resgatar a higiene das mãos, com água e sabão, o uso do álcool gel. E nós temos um decreto vigente de janeiro de 2023. Nesse decreto, ele cita quatro orientações bem definidas. Uma delas é higiene das mãos, como eu já falei, com álcool gel. A outra é o uso de máscaras em ambiente aberto, semiaberto ou fechado, que deve ser optativo, facultativo. Temos também que cumprir o nosso ciclo vacinal. Quem ainda não tomou a primeira dose de reforço, a vacina de valente, deve procurar os postos acima de 18 anos. Isso são medidas essenciais para reduzir a transmissão do vírus nos ambientes que nós estamos. Por conta da movimentação intensa do comércio neste fim de ano, ficou acordado que o sindicato dos lojistas deve orientar os estabelecimentos a disponibilizarem álcool em gel para a higienização das mãos. Para a população, a recomendação é uso de máscara em imunossuprimidos, gestantes e idosos. Todas essas recomendações já constam no decreto publicado no início deste ano. A vacinação é a medida mais eficaz para prevenir da forma grave da Covid-19. Por isso, nós gostaríamos de convidar a todos e a todas para realizar a primeira dose com a vacina de valente para aqueles a partir de 18 anos que ainda não se vacinaram com a bivalente e para os idosos imunossuprimidos que já estão com a primeira dose da bivalente com mais de seis meses, que possam procurar os postos do seu município e realizar a vacinação com a segunda dose bivalente. Porque só assim nós estaremos protegidos contra as formas mais graves da Covid-19. Na próxima semana, o comitê volta a se reunir para uma nova avaliação. Vamos reforçar o protocolo com o serviço de lojas para que eles usem álcool para a higienização das mãos e vamos reforçar protocolos, reiterar protocolos que estão em vigência. Além disso, marcaremos uma nova reunião para a semana que vem, terça-feira, para avaliar os números da semana.